Para limpar e dar brilho, não apareceu ainda nada melhor do que Bombril. Ah, como Bombril é bom. Limpa os cantinhos difíceis de tudo. E as panelas ficam brilhando. Viram? Tudo mesmo. Eu quero dar os parabéns para a senhora, que há muito tempo usa Bombril. Bombril já faz parte da cultura brasileira. Para limpar have metal, use Bombril. A senhora sabia que Bombril é biodegradável? E como Bombril também não agride o seu bolso, continua barato. A senhora pode ter sempre um novinho. Bombril é Ian. Quando eu uso, eu lembro da minha mãe. Não é meu filho? Mãe? Quem não limpa com Bombril que vá para fora do casilão. Adeus. E desculpe alguma coisa. Voltei. E quero agradecer a todas as senhoras. Não tem sujeira, Choraná. Muito obrigado mesmo. Sente limpeza. Quem é a favor da economia? Chegou a hora de escolher quem tem um passado. Indispensável. Que é o que é? Começa com B. Bom? Bom, 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 bom. O quê? Bril, 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 bril. Só o verdadeiro Bombril tem mil e uma utilidades. Nova essa, não. Um brinde para esse gênio que inventou o Bombril. Eu tenho a louça. E que casualmente é o meu patrão. Tchim, tchim. Bombril. Bombril. Obrigado.